Música A Catedral de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, homenageia o padroeiro da cidade. Com linhas mais modernas, foi projetada e construída na década de 1970. O Fé na Estrada desta semana vem até aqui conhecer essa história. As cores dos vitrais são destaque na parte interna da bela igreja. Uma história iniciada em 1855, quando foi levantada esta pequena capela. Anos depois, começava a construção da nova matriz, finalizada em 1932, já como Catedral da Diocese de São José do Rio Preto. Foi a referência dos católicos da cidade durante pouco mais de 40 anos. Na década de 1970, sofria com problemas estruturais. As pinturas por dentro, aqueles altares de mármore, o altar mora, tudo muito bonito a igreja por dentro. Só que ela estava com os problemas de trincas. Até uma vez estava havendo um batizado e caiu uma parte, só que não caiu assim onde as pessoas estavam, né? Mas assim, ao lado da capela, caiu uma parte daquele arco que tinha na igreja, né? E na estrutura. A pedido de Dom José, o nosso bispo então na época, emérito, hoje em memória, ele teve um projeto arrojado de demolir a igreja antiga e chamou o padre Santo Marino em São Paulo, que veio para construir esse novo templo. Para demolir essa catedral, primeiro foi construído aqui o ossário, aqui onde as gavetas. Aí construiu ali o ossário primeiro, né? Aí ficou o salão, sem gaveta, né? Aí passou a celebrar ali as missas lá. Aí que começou a demolir aqui. Apesar da demolição, da construção, a igreja nunca parou, né? A celebração nunca parou. Então, aquele negócio, muda banco para lá, muda banco para cá, aquele poeirão, aquela coisa toda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E era aí quando chovia, aí entrava água, aquela enxurrada, tudo cheio de barro para dentro do ossário lá. Nossa, era um transtorno danado, né? A promessa na época, o projeto, seria para 1979. Mas, no ano de 1977, devido a outros problemas de saúde, ele veio a falecer. E aí as obras ficaram como que estagnadas. E faltava, vamos dizer assim, acabamento. Jaime foi testemunha desses importantes momentos da antiga catedral, como a demolição. E ela foi palco de fatos marcantes da vida dele, como o casamento. O penúltimo casamento foi o meu, na igreja velha. Depois do meu, só teve mais um só, aí começou a demolição. A nova catedral se destaca pelos vitrais, mas tem uma série de belas pinturas que impressionam. E no altar, uma grande relíquia. Este quadro, remanescente da construção anterior, segue encantando os fiéis. A catedral está ligada diretamente à vida de milhares de rio-pretenses. O Celso é um deles. Foi batizado aqui, fez a primeira eucaristia e foi, em uma missa de lava-pés, um dos momentos inesquecíveis. O dia em que ele e a Luísa se conheceram. Ao término da cerimônia, nós nos encontramos no corredor, perto da porta da sacristia. E ela veio e me solicitou um pedaço de pão que os apóstolos recebiam naquela época e recebem até hoje, né? Um pão caseiro. E eu dei uma parte a ela. Anos mais tarde, a gente teve um namoro e chegou até o casamento, que persevera até hoje com a graça de Deus. Passar por aqui é uma viagem no tempo para Lurdinha. Ela recorda desde a antiga catedral até a nova. Referências para toda a cidade. Eu lembro da catedral antiga que eu vinha brincar. Isso eu lembro muito bem. Tinha uns arcos que a gente podia subir nas escadinhas. Eu tenho uma lembrança linda. Uma participação maravilhosa dos jovens que tinha nos domingos. Porque além da gente virar missa na catedral, nós íamos passear nas praças aqui. Nós tínhamos duas praças e principalmente essa rua e Barbosa, o pessoal ia passear, os jovens, né? Eles chamavam que era foot, né? Era o nome que dava na época. Então, os rapazes ficavam todos bonitinhos, virados e as jovens, moças passavam no meio. Era uma coisa bacana. Eu tenho uma lembrança linda da catedral como referência não só na minha vida cristã, como na minha formação. Porque eu aprendi aqui, a minha iniciação cristã foi aqui. É claro que depois eu fui pela minha paróquia de origem, que é onde eu moro, mas tudo antigamente era a catedral como referência. Já as recordações da Silene são mais recentes, mas nem assim menos emocionantes. Primeira vez eu ainda morava na comunidade de União Paulista, uma cidadezinha pequena aqui perto de São José do Rio Preto. Eu ficava deslumbrada com a catedral. Principalmente os vitrais, que chamam muita atenção, né? E são bem catequéticos, então assim. E é a catedral, né? Enchia de alegria porque eu falava, minha igreja é uma igreja linda, é uma igreja bela, né? É uma igreja que tem o poder de Deus e do Espírito Santo sobre ela. Então assim, eu sempre fiquei muito encantada com a catedral. Bonitas histórias de vida como a trajetória da dona Graciette, uma devota de São José. Uma catedral muito importante na minha vida, na vida de São José do Rio Preto, né? A nossa igreja mãe. Eu, inclusive, eu casei na catedral, isso, há muito tempo, em 1959. E aqui, então, eu também batizei meu filho. Eu me sinto muito bem, é como se fosse a minha casa. Estou na casa de Deus, é como se fosse a minha casa. Gosto muito daqui. Aqui, para mim, é como se fosse uma família, sabe? Estou bem familiarizada aqui. Nós temos muita gente muito boa aqui, que nós formamos como uma família mesmo, uma comunidade. Aquilo que tem que ter na igreja, comunidade, né? Cuido disso aqui, sempre cuidei como se fosse a minha casa. Até melhor do que a minha casa. Tanto é que eu fico mais aqui do que da minha casa. Dias da minha folga, às vezes, eu passo aqui para ver alguma coisa e tal, que é o negócio todo, né? Então, eu faço, tudo que eu faço, faço com muito amor, com muito carinho. Se você vir ao centro, não tem como você não referenciar a catedral. Você vem ao centro, a próxima catedral. Onde é o calçadão? Próxima catedral. Onde eu vou na loja tal? Próxima catedral. Então, a catedral é referência, não só para São José do Preto, para a nossa população, mas para toda a região. Eu amo a catedral. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.